Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react top aqui do canal com aquele programinha de toda segunda que eu trago, Lacombe, com o programa 4x4 fazendo aquela análise semanal, dia 21 hoje já de outubro, Natal está bem aí e a luta do povo brasileiro segue, eleições para a prefeitura já está quase no fim semana que vem acaba e aí volta aquele turbilhão, vamos ter que voltar com tudo com pedidos de empichamento dos caras lá e eu acredito que isso não será só um tem derrotamos o bolso, tem um monte de coisa lá, tem o outro que está atacando o Marcelo Van Hatt que inclusive ele vai falar agora no programa ao vivo, então vamos lá, deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para o vídeo Vamos lá, começar a conversar com o deputado Marcelo Van Hatt, a gente começa o programa então entrevistando o deputado, a gente vai falar de mais um ataque do STF contra a imunidade parlamentar, o deputado está sendo investigado por uma declaração feita na tribuna da Câmara, ele só ficou sabendo disso depois de ter sido intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento. A investigação foi instaurada depois de um discurso do Van Hatt no dia 14 de agosto, no qual ele criticou o delegado Fábio Schorr da Polícia Federal. Todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal esse aqui, Fábio Alvarez Schorr que fez vários relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes inclusive contra Felipe Martins E agora, mais abuso de autoridade indo atrás de uma adolescente de 16 anos e pedindo, e Moraes aceitando que é pior a prisão da sua mãe, caso ela use redes sociais e acusando todos esses que hoje estão perseguidos de corrupção de menores Obrigado Faço só mais um adendo, senhor presidente, eu faço questão aqui de dizer Depois de eu fazer esse pronunciamento, se algo acontecer comigo todos aqui já sabem o motivo porque atrás de todos os outros foram ao postar essa foto e está registrado Essa parte final é profética, né? Quando soube da investigação, o deputado voltou à tribuna para denunciar o caso Na sexta-feira, não a passada anterior fui surpreendido pelos meus assessores ao dizerem que na caixa de entrada do meu e-mail parlamentar havia uma intimação da Polícia Federal Primeiro, método completamente heterodoxo só para não dizer, ilegal uma caixa de entrada acessível aos assessores todos uma intimação da Polícia Federal deputada Paula Belmonte para prestar depoimento sobre algo que eu nem sabia o que poderia ser porque não havia mais informações apenas ainda a oferta de datas pré-estipuladas, deputada Bia Kicis com alguns horários sem chance de que eu escolhesse outros horários porque se não respondesse aos e-mails ou não desse por uma daquelas opções como a minha preferida seria me resguardar do direito constitucional ao silêncio aí eu entendi que estava sendo investigado mas pelo que? constituir advogado pedi que fosse solicitado um inquérito e senhor presidente qual não foi a minha surpresa ou melhor de fato talvez não deveria estar surpreso ao ver que eu estava a partir daquele momento intimado de uma forma completamente equivocada é verdade a prestar esclarecimento sobre uma investigação que corre contra mim no Supremo Tribunal Federal em virtude de uma fala minha na tribuna da Câmara dos Deputados Deputado, eu começo perguntando ao senhor dos seus colegas de Câmara quem se manifestou ao seu favor quem conseguiu entender a gravidade de algo assim quem entendeu que isso não é um ataque apenas ao senhor mas um ataque ao Congresso Nacional e à democracia brasileira Olha, Lacombe esse trabalho ainda está sendo feito eu preciso dizer que até o momento vários colegas parlamentares da oposição já se manifestaram principalmente da oposição de forma veemente nas redes sociais ou na tribuna nós tivemos do Nicolas ao Gustavo Geyer ao Zucco que fez uma manifestação também no seu Instagram há pouco lá do meu estado Rio Grande do Sul Sanderson são vários parlamentares do meu estado e do resto do Brasil mais vinculados à oposição e no Senado da República também muitos senadores se manifestando contra essa violação da imunidade parlamentar eu vou ser injusto até se eu esquecer de algum porque foram realmente muitos mas faço especial menção ao senador Rogério Marinho que é o líder da oposição e retoma o seu mandato que está licenciado agora na segunda-feira e que já está trabalhando inclusive junto aos demais líderes partidários para uma reação forte do Congresso Nacional eu entendo que a reação deveria já ter sido maior afinal de contas essa agressão é muito forte mas nós sabemos que há dois problemas nesse momento a serem enfrentados o primeiro que nós estamos em pleno período eleitoral então as disputas o segundo turno acabam distraindo o cenário político tem colega que até agora nem está sabendo do que aconteceu não está em Brasília não tem apesar das redes sociais tratarem do tema nós sabemos que há informações que levam algum tempo até chegar nos parlamentares ainda mais aqueles que estão em campanha e em segundo lugar porque tem muito parlamentar hoje no Brasil infelizmente que já não dá tanto valor mais à tribuna porque o serviço parlamentar foi deixado em segundo plano para dar preferência para as emendas parlamentares e outras formas de práticas mais fisiológicas e não aquelas que são da finalidade do parlamento e depois claro tem a turma da esquerda que infelizmente não tem compromisso com democracia com imunidade parlamentar com nada disso que pode logo ali também ser vítima disso tudo mas porque são beneficiados preferem se omitir então a participação do parlamento nesse momento ela foi relevante no que diz respeito à oposição nunca recebi tanta manifestação de apoio de solidariedade mas obviamente que ainda precisa avançar principalmente sobre os atores mais relevantes líderes partidários presidente da câmara presidente do senado e assim por diante do presidente Arthur Lira eu ainda não vi uma manifestação pública a respeito desse assunto eu espero que ele o faça mas ele de fato no momento que liguei para ele até registrei isso na tribuna para falar desse processo aberto contra mim ou melhor dessa instauração de inquérito pode virar um processo contra mim ele disse imediatamente que isso não poderia acontecer e que a procuradoria da câmara deveria estaria à minha disposição para a defesa ou para ajudar na defesa se eu já tivesse constituído advogado para que essa agressão não se consolidasse então tem muito ainda trabalho pela frente agora esse segundo turno tem mais uma semana mas também é um processo que pode levar algum tempo e a gente vai ter que angariando os apoios necessários para vencê-lo também politicamente não só juridicamente Constantino Pois é deputado como o senhor mencionou aí eu prestei solidariedade imediatamente quando vi é uma coisa assustadora e a pergunta que eu vou fazer é a seguinte na imprensa também a gente vê um relativo silêncio em relação à gravidade disso rasgar o artigo 53 da constituição uma vez mais e acho que muita gente aprendeu a lição lá com a história do Daniel Silveira a câmara fez um papelão ali então deveria estar mais unida em defender a sua garantia constitucional na imprensa muita gente também em silêncio faço aqui a ressalva a exceção honrosa do Guzo que escreveu um texto muito duro o STF está demolindo a ordem democrática o deputado Van Hatten como seus 512 colegas da câmara não pode ser chamado à polícia federal ainda mais para um depoimento para um inquérito em relação ao que foi dito na tribuna esse deputado Fábio Schor todo mundo conhece foi o que tomou a minha meu depoimento também a minha oitiva foi ele que comandou e eu já revelei aqui a colar porque anda sob segredo de justiça o quão patética e constrangedora foi o inquérito a pergunta que ele fazia para mim a natureza das perguntas o negócio realmente ridículo foi também o incubido de ir atrás daqueles grandes empresários de um grupo de WhatsApp que eu fazia parte e um deles por ter mandado um joinha então é essa mesma figura cujo nome se repete e todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes tinha ali uma certa influência sobre ele aí a pergunta que eu vou te fazer é exatamente essa não foi o Alexandre de Moraes e muita gente automaticamente já falou lá vem o Xande de novo quem vai parar o Xande eu quero trazer à luz isso porque talvez mostre a gravidade da situação a porteira já foi tão escancarada que outros com o mesmo mindset a mesma mentalidade totalitária né tucanopetista estão se sentindo à vontade já que não tem nenhuma punição não tem impeachment o Alexandre de Moraes com tudo que já fez continua blindado por que não começarem outros a fazer então dessa vez foi o Flávio Dino o comunista da corte assim inclusive dito pelo próprio Lula que com muito orgulho colocou o comunista lá dentro então isso aumenta talvez a gravidade mostra que o Alexandre de Moraes não é um problema isolado que ele não age sozinho no mais o senhor é do partido novo não é um bolsonarista ninguém pode colocar esse rótulo no senhor inclusive muitos bolsonaristas vivem criticando sua postura muitas vezes por ser liberal por ser independente por fazer críticas pontuais ao Bolsonaro então o resumo da ópera é não é Alexandre de Moraes ainda atrás de mais um bolsonarista é o Flávio Dino ainda atrás de um liberal então onde é que isso vai parar deputado qual é qual é a gravidade disso uma vez que de novo amanhã qualquer outro ministro da corte pode ir atrás de qualquer outro parlamentar ignorando a proteção do artigo 53 e tentando de alguma forma intimidar a calar porque esse é o objetivo sem dúvida excelente Constantino e você abordou dois pontos fundamentais nessa discussão o primeiro é sobre a denúncia que eu fiz na verdade o que eu fiz na tribuna foi exercer o meu mandato parlamentar e denunciar um delegado da Polícia Federal porque eu entendo e assim eu falei na tribuna da Câmara dos Deputados que ele está extrapolando das suas funções e abusando de autoridade e como deputado federal eu tenho todo o direito aliás eu tenho o dever de fazer essa denúncia por isso que se dá imunidade parlamentar e no lugar de investigarem a denúncia que eu fiz em vez de a Polícia Federal avaliar o que eu levei à tribuna e tentar entender se realmente era dessa forma o chefe de gabinete do diretor geral da Polícia Federal foi quem fez a notícia de fato contra mim e depois de um trâmite interno que acabou contando com a participação de nove delegados da Polícia Federal e cinco agentes esse policial Fábio Alvarez Chor anuiu ou seja concordou em representar contra mim então quer dizer em vez de investigarem que eu estava denunciando quem fez o discurso quem fez a denúncia passa a ser muito importante essa tua observação inicial porque Fábio Alvarez Chor na verdade está fazendo ao longo de todos esses anos em que está servindo ao ditador ao Alexandre de Moraes está fazendo esse trabalho sujo inclusive com esses relatórios mal ajambrados para dizer o mínimo como o do Felipe Martins que manteve ele preso durante seis meses foi por conta desse relatório do Fábio Alvarez Chor que o Felipe Martins ficou preso seis meses se tiver um motivo para ele ficar preso seis meses foi esse e aliás vai ter problema ainda com os Estados Unidos porque esse assunto não está elucidado não está esclarecido como é que Felipe Martins teve a sua entrada nos Estados Unidos fraudada por autoridades americanas do CBP de Orlando esse é um outro capítulo que ainda vai ter de ser esclarecido e a eventual participação de agentes nacionais nisso acaba mostrando que se confirmada for uma participação de agentes ou de delegados ou quem quer que seja vinculada a Polícia Federal ou a investigação com esse tipo de crime em outro país a situação vai piorar ainda mais então esse é um ponto o outro ponto foi o que você trouxe sobre a participação do Flávio Dino de fato não foi Alexandre de Moraes o relator não é ele o relator desse inquérito agora que foi aberto contra mim é Flávio Dino que já tem dado manifestações há algum tempo dizendo que a imunidade parlamentar ela é relativa e que os parlamentares poderiam responder eventualmente por crimes contra a honra como é o caso desse inquérito pois estão me acusando de ter feito um crime contra a honra do policial mais um parênteses aqui que é importante eu jamais ataquei pessoalmente esse policial eu falei da atuação profissional dele então ainda que como cidadão eu dissesse isso não se enquadraria como crime contra a honra desse policial nem muito menos como denunciação caluniosa que é outro dos tipos penais que o Flávio Dino agora está tentando me enquadrar então é importante mostrar sim que essa mentalidade autoritária totalitária só podia vir mesmo de alguém que é comunista porque o Lula disse que finalmente temos um comunista no Supremo Tribunal Federal porque no comunismo não se admitem mesmo outras opiniões qualquer país comunista Coreia do Norte Cuba China ex-União Soviética não permitem outros partidos a não ser o partido do governo o partido comunista qualquer outro partido é retirado do campo político não existe mais democracia e é isso que Flávio Dino quer e também é importante lembrar Constantino que Flávio Dino disse a respeito de um colega parlamentar meu Zé Nelto que chamou Gustavo Gair de nazista chamou Gustavo Gair de fascista quando perguntado sobre essas ofensas feitas ao deputado Gustavo Gair por este chamado José Nelto o deputado disse que não tinha problema que chamar de nazista e de fascista era de jogo político que são correntes políticas ideológicas e portanto pode ser chamado agora eu dizer que um policial federal abusador de autoridade na tribuna da Câmara dos Deputados ah isso já pode ser crime contra honra por favor Luiz seu comentário e sua pergunta para o deputado Marcel Van Hatten boa noite Marcel Van Hatten em primeiro lugar queria mais uma vez parabenizá-lo pelo excelente trabalho que tem feito pela nossa liberdade todos eu tenho acompanhado bem de perto essa luta essa briga dos nossos parlamentares e realmente é muito difícil a pergunta que eu queria fazer é em relação a essa normalização dessa situação porque todo mundo está vendo que é um absurdo todo mundo está vendo que liberdades estão sendo tiradas a gente está vendo que a constituição está sendo desobedecida dia após dia as leis estão sendo criadas ao sabor da vontade de alguns dos togados não tem nada a ver com lei não tem nada a ver com a constituição eles estão invadindo inclusive as atribuições do congresso então o que nós temos visto é um congresso que está sendo cada vez mais enfraquecido tendo a sua força minada quando não minada a gente vê alguns parlamentares sendo praticamente comprados porque é isso que acontece com as emendas PIX é uma até uma observação que eu acho que é bem explicado alguém disse um dia que o Lula ele não consegue governar sem comprar o congresso antes era um mensalão e agora nós estamos vendo isso agora é a primeira vez em que o Lula ele está governando com uma oposição de verdade uma oposição forte uma oposição numerosa com parlamentares envolvidos engajados e ele governa agora com as emendas PIX ele praticamente compra uma parte do congresso então quais as perspectivas que você vê que o senhor vê do futuro dessa luta pela liberdade da libertação do Brasil tendo por um lado uma parte uma parte do congresso comprada por outro lado outra parte do congresso concordando o pessoal de esquerda concordando não só com os abusos do judiciário mas também concordando com a perda do próprio poder a gente vê o Lindbergh Farias reclamando naquela reunião da CCJ sobre a perda de poderes do STF que o STF não iria aceitar isso quer dizer é estranho ver um parlamentar contra o próprio o próprio o equilíbrio dos poderes e a volta da relevância do congresso então como é que é lutar por isso e quais as perspectivas que o senhor vê se o senhor tem algum tipo de otimismo alguma esperança sendo que dentro do próprio congresso há um grupo que já está comprado há um outro grupo que concorda com o abuso de autoridade concorda com a perseguição aos colegas parlamentares parece não enxergar que esse tipo de perseguição vai chegar até eles em um momento ou outro como é que o senhor lida com isso com essa normalização um lado político do Brasil inclusive o lado mais numeroso ele está sendo perseguido ele está sendo calado censurado enquanto os seus próprios colegas muitos se calam e até ajudam a sabotar o próprio congresso há alguma esperança ao ver esse cenário terrível que não é só o executivo e o judiciário que estão minando a democracia no Brasil mas também os próprios colegas do legislativo isso sem falar nem no Pacheco no presidente do senado que também engaveta tudo e não mexe nada nem um dedo como é que o senhor vê isso? quais as perspectivas que o senhor vê para a gente ultrapassar essa fase terrível? Luiz bom primeiro satisfação estar falando contigo parabéns o seu trabalho tem repercutido muito e é muito importante também para ajudar a chegar nas pessoas de uma forma diferente porque a gente tenta cada um tenta da sua forma e acho importante a gente estourar a bolha isso é uma das coisas fundamentais para melhorar a cultura política do cidadão nós temos aí e não é só na questão do legislativo nós temos uma cultura muito autoritária e muito de curto prazo no Brasil nós não temos tanto essa cultura democrática de base como a gente vê em tantos outros países como nos Estados Unidos mesmo onde está o Constantino o Macomb onde enfim existe muito mais aquela cultura da associação de bairro dos conselhos municipais e assim por diante então nós estamos muito acostumados como povo a seguir ordens e isso é muito ruim porque a constituição ou a lei qualquer uma das duas mas principalmente a constituição ela justamente existe para que o governo seja de leis e não de homens seja daquilo que está escrito depois de uma convenção de indivíduos que decidem até aqui você pode ir a partir daqui virou crime virou um excesso e aí eu volto a observação que o Constantino fez que você complementou sobre o fato de que o artigo 53 já vem sendo abusado há muito tempo isso é verdade eu defendo a liberdade irrestrita do parlamentar ele precisa ter imunidade para falar não só na tribuna ou só dentro do congresso mas em qualquer lugar nas redes sociais onde quiser até porque o parlamentar ele não trabalha só em Brasília ele representa uma população por exemplo no seu estado ou em município e região agora a liberdade dizia Hayek ela não se perde uma vez ela vai sendo perdida assim como se fatia um salame pouco a pouco e agora nesse caso que me atinge chegou-se no fim da linha eu diria esse é o último ponto da liberdade da imunidade parlamentar se passar dessa linha dentro da câmara usando a tribuna parlamentar um juiz entende que eu não tenho imunidade para fazer a denúncia que eu quiser aí é o fim da linha da democracia da constituição não tem outra coisa mais que eles possam fazer contra os parlamentares sob o ponto de vista do fechamento mesmo efetivo do congresso nacional é muito grave isso é muito grave e de novo eu não estou diminuindo a importância das agressões anteriores é um absurdo nós continuarmos tendo um Daniel Silveira preso por palavras ditas num vídeo por um processo absolutamente errado kafkiano ilegal inconstitucional é um absurdo nós vemos o Nicolas Ferreira agora sofrendo uma investigação também porque ele falou nos Estados Unidos chamou o Lula de ladrão num evento da ONU também em missão oficial ou seja protegido sob o manto da imunidade parlamentar e mesmo que não estivesse em missão oficial na minha opinião ele poderia dizer agora quando chega ao ponto de na tribuna o deputado não está mais protegido acabou por que existe tribuna para que nós elegemos deputados para Brasília é só para fazer negociato é só para fazer esse tipo que aliás eu jamais vou entrar em negociato mas é o que infelizmente muitos fazem para dar apoio para o governo e aí entra essa discussão toda que está fazendo sobre como a gente com isso no parlamento é difícil é meu povo é triste né cara muito triste uma situação como essa e a gente ainda sabe que isso é um recado né é um recado que foi passado para todos os deputados um recado passado aos senadores que de alguma maneira estão tentando passar o pedido de impeachment pautar o pedido de impeachment contra um dos caras aí e gente não tem cara não tem para onde correr esse impeachment vai sair cedo ou tarde não vai dar para esses caras correr a vida inteira disso a pressão está muito grande o homem de laranja está ganhando e ele vai ganhar ele ganhando a situação para esses caras vai ficar mais complicado porque ele vai sancionar diretamente no cpf né no visto lá no cpf dos caras cpf px sei lá como é que faz isso eles vão vão sofrer diretamente e o brasil também provavelmente sofrerá sanções pesadíssimas caso não te retire ele porque quem vai ser o ministro do cara lá nada mais nada menos né um ministro forte simplesmente o cara mais rico do planeta o ilan musk vocês acham vocês acham que com o poder que esse cara vai ter em mãos que ele vai deixar isso aí de graça quem tem poder imagina quem tem poder vai deixar isso aí de graça não vai ter como né gente não vai passar batido não vai passar batido vai dar ruim para esse cara e os que acoitaram é que deram ali o aval vão sofrer a mesma coisa se era eu não é nem se era eu né é porque a lei quem é cúmplice quem compactua como diz o barboso que o que ele fala é o sentimento de todos de todes então se é todes até os que o bolso indicou mano lá cai não tem visto não porque no mínimo esses aí teriam que se manifestar de uma forma contrária falando olha não estamos de acordo com isso achamos errado não eles se calaram fizeram de conta que nada estava acontecendo e assim compactuando aí vem o barboso e fala que o que o cara fala lá é o sentimento de todos se é o sentimento de todos estão todos fazendo isso né então se são todos fazendo isso obviamente a sanção que virá deve vir sobre todos sem exceção se for para cumprir a lei e a justiça teria que ser desse jeito não sei se vai ser se vai vir aí particularmente somente ao poderoso chefão mas pela dentro da lei englobaria todos eles e aí vai vir sanção sobre o país e aonde a pressão vai aumentar em cima do senado é aí que não vai ter para onde correr porque as coisas vão ficar muito mais caras o dinheiro não vai comprar porcaria nenhuma vai perder seu valor aí os caras já estão programando esse tal de drex 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 né coisa assim drex e aí vai ter fuga de capital muita gente vai partir para bitcoin vai partir para dólar muita gente vai fugir desse tal real digital aí pode ter certeza quem puder vai comprar o tal do doleta ou então o tal do bitcoin tenho certeza cara de que isso vai acontecer né a probabilidade é muito grande e ninguém vai querer os caras controlando ali e a qualquer momento pode desaparecer é é a realidade né então o cara que tem muito fuga vai bater fuga para outro lugar por quê porque se esse cara fala alguma coisa que esses caras não gostem eles vão lá e bloqueia e aí quem vai falar o quê ninguém né gente infelizmente é não tem muito tem mais nada aqui notícia para a gente ler não sobrinho de Dilma ameaça Nicolas e aliados com cadeirada esses caras que pai Bolsonaro determina expulsão de deputado do PL por apoio a candidato petista tem jeito né cara isso aqui é falar igual um amigo meu né é inamedicível uma coisa dessa né não dá o cara tá apoiando e fazendo cagada aí não né aí não dá ou é ou não é crise em Cubatão governo reduz carne de frango para apenas 345 gramas por mês por mês 345 gramas de frango isso aqui é o que uma pessoa aqui no Brasil come em um churrasco de domingo tá uma pessoa normal ela vai comer aí 300 a 400 gramas de carne em um churrasco o cara lá reduziu isso por mês e o pessoal do L diz que lá é uma maravilha né e lá é tudo maravilhoso morar lá ninguém quer morar lá